Quando não gosto de uma comida, é desse jeito A gente foi no restaurante e pediu uma comida maravilhosa Não tava com uma cara tão boa A Raquel, tava sim Ah mãe, não quero Sinto muito, mas você vai comer isso sim Ah, eu vou experimentar O que você tá achando, Raquel? Meio, mais ou menos Raquel, confessa que tá bom, Raquel Rui, não é? Quero só ver se você não vai gostar mesmo Eu tô vendo ela comer bem Vocês mandaram eu comer, né? Até que pra quem não queria, tá comendo muito bem Tá, eu confesso, é gostoso Para, Raquel, você tá virando os olhinhos É que ela gosta de fazer drama Fran, você acha que ela não tava gostando da comida? Mãe sabe tudo, eu tinha certeza que ela ia gostar Tá, é que...